Olá, graça e saúde e paz a vocês que nos assistem. Hoje eu estou aqui neste ambiente que para mim já é familiar, estou aqui no atual escritório do IAG, vocês podem ver aí as centenas, se não milhares de literaturas que estão atrás de mim. E hoje estou aqui para enfatizar um evento que vai acontecer em dezembro, um evento extraordinariamente importante e relevante. Que evento é esse? Trata-se do Impacto Terceiro Anjo. O que é o Impacto Terceiro Anjo? O Impacto Terceiro Anjo, ele será um impacto evangelístico, uma distribuição em massa de um livro muito, muito, muito importante. Este impacto, eu posso falar com muita propriedade, será o maior impacto da divisão sul-americana. Sim, o maior impacto da divisão sul-americana. Não apenas em quantidade, mas também na qualidade. Este livro, A Grande Controvérsia. O mesmo livro, O Grande Conflito. Este livro será distribuído em massa em dezembro de 2020. E por que é o maior impacto da divisão sul-americana? Porque trata-se de 50 mil unidades deste livro na íntegra. Na íntegra, é exatamente isso. Não é um livro resumido, não é um livro condensado. Ele é na íntegra. São quase 700 páginas deste material na íntegra. Obviamente, já aconteceram outros impactos com o mesmo livro, mas com exemplares menores, exemplares resumidos, exemplares condensados. Mas não é o caso do Impacto Terceiro Anjo. Este livro, com grande importância em nosso movimento, com grande importância na literatura mundial, pois é um dos livros mais traduzidos do mundo. E eu queria ler uma citação para vocês sobre este livro. Olha só, no Cooportor Evangelista, página 127, nos diz o seguinte. O Grande Conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Em sua exposição das cenas finais da história desta terra, dá a ele um poderoso testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver a ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Pois, em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer de meus outros livros. Então, olha a importância e a relevância deste material. Em outra citação, a Sra. White diz o seguinte, que ela aprecia O Grande Conflito mais do que o ouro e mais do que a prata. Então, estamos falando de uma importância profética. Isso é uma profecia. E eu apelo e convido os irmãos, participem, façam parte dessa profecia. Precisamos nos engajar neste projeto, pois trata-se da salvação de almas. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Olha o que diz. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Meus irmãos, se eu anuncio o Evangelho, se eu dou um estudo bíblico, se eu evangelizo através das literaturas do obreiro mudo, eu não tenho do que me gloriar. Porque eu sou obrigado a fazer isso, já que sou um cristão. Essa é a minha obrigação, me é imposta essa obrigação. E ele continua dizendo. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho. Em Ciência do Bom Viver, a senhora White nos diz o seguinte. Que todo cristão, ele nasce no reino de Deus como missionário. E nós precisamos nos engajar neste projeto. Em 1844, aconteceu um evento extraordinariamente importante. Não só importante para a Terra, aqui para nós, mas também para todo o universo. Jesus, em sua obra de expiação, em sua obra expiatória, ele migrou do Santo para o Santíssimo. Ali se iniciou o juízo investigativo. E desde então, desde 22 de outubro de 1844, nós temos proclamado uma mensagem. Jesus breve virá. Jesus breve virá. Jesus breve virá. Porém, 176 anos depois, Jesus ainda não voltou. Por quê? Por que dessa aparente demora? O que tem acontecido? Eu queria ler uma outra citação, que está em Parábolas de Jesus, página 69. Diz assim. Todo cristão tem o privilégio, olha só, privilégio, não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Meus irmãos, eu como adventista, eu como um cidadão, um cristão, que aguardo o advento, a volta de Jesus, eu apenas não tenho esse privilégio de esperar, de braços cruzados, a volta de meu mestre. Mas eu tenho também o privilégio e o dever, como lemos ali em 1 Coríntios 9,16, temos o dever de apressar a volta de Jesus. Essa é a nossa, a minha e a sua obrigação, apressar a volta, o advento de nosso mestre. E o Impacto Terceiro Anjo, ele tem como esse, o principal objetivo, apressar a volta de Jesus. E você pode estar se perguntando, como que eu posso participar deste evento, como é que eu posso me engajar? É muito simples. Vocês podem entrar em contato conosco, através aqui deste número, do irmão Walter Batista, ele é o responsável pelos pedidos. Entre em contato com ele, adquira sua literatura, 1, 2, 3, 20 exemplares. Cada unidade, cada exemplar custa R$ 8,90. Entre em contato, solicite, junto com sua igreja, com seus irmãos, com seus vizinhos. E ainda acontece de pessoas não terem tempo para distribuir essa literatura. Nós também aceitamos esses recursos e nós mesmos, em dezembro de 2020, vamos estar distribuindo essas literaturas. Então você que não tem tempo, você que não está disponível também para pessoalmente estar distribuindo essa literatura, envia os recursos. Entre em contato com o Walter, que nós mesmos possamos enviar ou encaminhar a outras pessoas que vão fazer esse serviço. Nos encontramos lá em dezembro de 2020. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto